Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim estar personalizando o meu celular antes do tempo acabar. Bom, vai funcionar basicamente assim. Eu vou estar colocando um temporizador no meu relógio aqui do meu celular mesmo, e aí eu vou ir personalizando o meu celular. E caso esse relar me tocar, apitar, eu vou ter que parar, não vou mais poder personalizar. E aí a gente vai ver como é que ficou, se ficou bom, se ficou ruim, né? Aí a gente vai estar vendo. E o tempo, eu acho que eu vou estar colocando 5 minutos, porque eu acho que é um tempo bom pra estar personalizando, né? Enfim. No vídeo que eu postei ontem, eu disponibilizei pra vocês 10 símbolos que eu mesma criei. Então se você ainda não pegou os símbolos, venha aqui pegar, porque eles são muito bonitinhos, tá? Os símbolos que eu criei são muito fofos, tá? Então vocês podem estar usando à vontade, tá bom? Você está copiando, né? Enfim, aí vocês vêm aqui e pegam pra vocês usarem, tá bom? E se você gosta de interagir comigo ou com os inscritos aqui do canal, é só você ficar ativo na comunidade que eu sempre posto interações pra estar conversando com vocês. E você pode estar comentando em todas ou votando também, tá bom? E se você quiser seguir minhas redes sociais, todas elas vão estar no sobre do canal, tá? Então passa lá. E me segue no meu Instagram, que é o arroba é readorela, pra você não ficar por fora de nada que acontece aqui no canal, tá? E lá também tem meninas coreanas, meninas tumblers. E também tem fotos minhas, se você quiser usar pra algum fã clube, que eu já vi inscritos me pedindo, então lá tem, tá bom? Então sem mais delongas e bora lá pro vídeo. Bom, como eu disse, o tempo vai ser de 5 minutos, mas eu já tenho o wallpaper selecionado na minha galeria, né? Mas eu acho que, tipo, ainda estão lá, que eu salvei alguns. Esse é bem bonitinho, porém não sei se eu vou deixar ele, tava usando só pra início do vídeo mesmo. Eita que esse gravador tá indo pra cima, tá indo pra baixo, meu Deus. Tá, então aqui eu vou colocar o temporizador junto com vocês. Ignorem esse alarme aqui que eu coloco todos os dias, né gente? Aquelas, né? Não, mas eu coloco todos os dias esse alarme aqui mesmo. Aqui é cronômetro, eu acho, espera. Não, é temporizador, calma. É 5 minutos que eu vou colocar aqui, eu tô com medo, gente. Aqui eu vou deixar assim. Aí quando eu clicar em iniciar, eu já vou tá, tipo, já vai tá começando a contar o tempo. E quando eu der pausa no vídeo, o tempo ainda vai tá rodando, tá gente? Eu não vou vir aqui dar pausa no tempo também. O tempo vai continuar rodando normalmente aí, né? Enfim, vai tá sendo basicamente assim. E eu acho que quando acabar vai apitar, se eu não me engano. Mas eu vou ficar ligada, olhando aqui em cima, se vai tá apitando ou não. Porque vai aparecer também aqui na barra de notificação, ele fica aparecendo, né gente? Enfim, então agora eu vou começar aqui, vou clicar em iniciar com vocês. Então vamos lá, peçainhas. 3, 2, 1. Cliquei aqui, tá iniciando. Ó gente, é devagarinho, né? Beleza, então, ó, deixa eu ver aqui na minha galeria. Eu tenho esse pra colocar e esse, né? Eu tenho mais também, mas são esse aqui que eu quero colocar. Porque eles combinam com o meu gravador, ó. Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver, fica bom. Acho que assim ficaria legal, né? Não, vai esse mesmo. É, eu vou definir como papel de parede. Peraí, deixa eu ver. É, tá ok. Tela de início. Agora pra tela de bloqueio, deixa eu ver aqui. Pra tela de bloqueio, eu acho que eu vou colocar esse aqui da Lisa mesmo. Deixa eu ver como é que vai ficar. É, eu tava colocando tipo uma... Não é meio que metadinha de mim, era... Sabe aquele app balãozinhos lá que você coloca aquelas coisas, né? Então, eu não posso demorar, meu Deus do céu. Porque eu tô querendo fazer pasta, gente. Tô querendo fazer pasta. Deixa eu vir aqui na grade de tela e colocar a grade maior. Aí. Ótimo. Gente, ignora se minha voz estiver meio estranha. É porque eu tô meio gripada, sabe? É por isso que minha voz pode estar meio estranha, né? Mas enfim. Ai, não sei o que eu coloco. Meu Deus. Assim. Ai, já sei. Calma. Aqui. Não vai dar tempo, gente. Só eu mesmo... Nossa, sério. Aqui. Faz tempo que eu não faço pastinhas. Tô com vontade de fazer, né? Acho que não vai ficar tão bom. Tá, mas deixa assim mesmo. Aí depois eu termino de organizar, né? Vai logo. Eu não tô querendo vir. Já devo ter uns três minutos só. Devo ter só três minutos já. Mas ok. Tudo perfeito. Calma. Tá faltando... Tá faltando outra coisa, gente. Aqui vai essa. Mesmo pra deixar mais cheio, né, gente? Redes sociais. Ótimo. Aí agora aplicativo de edição pro canal. Cadê, 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 cadê? Aqui. Esse aqui também. É edição... De capas. É, acho que eu vou deixar esse nome aqui mesmo. Depois eu troco qualquer coisa. São basicamente esses que eu uso pra capa. E agora com a outra que eu posso fazer útil, gente, aqui, ó. Ai, pera. Vai ficar meio que sobrando, né, gente? Não, mas deixa. Não tem problema. Eu vou tá colocando aqui, ó. Eu podia escrever canal também, né, gente? Tá colocando... Espera. 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 Eu vou fazer aqui, ó. Assim. Canal. Eu não sei nem quanto tempo que eu tenho ainda, mas eu sugiro que seja, tipo, bem pouco tempo, né? Mas, enfim. Tem que pôr o que mais, gente? Que eu esqueci. Calma. O YouTube... O YouTube normal. Aqui, ó. Aí eu vou colocar assim. Vem pra cá você. Ô, meu Deus. Vem pra cá assim. Aí, pronto. Agora eu vou colocar widgets. Mano, eu tenho, tipo, um minuto. Sério? Vamos lá. Mano, não deu. Olha aqui, gente. Tempo esgotado, cara. Nossa. Não... Nossa, eu não acredito. Eu tava personalizando o widget do Google, gente. Faltava só aquilo pra terminar. Faltava só personalizar o widget aqui do Google, que é a cor tá assim. E eu ia terminar, gente. Eu já gravei esse vídeo no canal. E sim, eu consegui fazer. Eu consegui terminar tudinho no tempo certinho. Que eu não lembro se era 5 minutos ou se era 10, gente. Ainda faltava eu mudar o papel de parede do meu WhatsApp, né? Enfim. O que atrasou mesmo foi essas capas aqui. Capas não, gente. Pastas. Foi as pastinhas que atrasaram um pouquinho. Aí faltava, gente. Só trocar a cor aqui. Porque o papel de parede do WhatsApp eu acho que não iria dar tempo, né? Ou também daria. Mas aí não deu. Mas acabou que ficou assim. Ficou bonito, né? O que faltou mesmo foi aqui trocar a corzinha. Eu ia colocar a corzinha meio do pincel do gravador, sabe? Basicamente isso. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aí florzinha, tá? Que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então é isso, pessoalinhas. Um beijo. Falou e fui! Fui!